A seguir, recordação musical Vamos recordar uma música que fez muito sucesso No ano de 1992, com Luiz Miguel Labarca Dizem que a distância é o olvido, mas eu não consigo essa razão Porque eu seguiré sendo o cautivo de os caprichos de teu coração Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a verdade que eu soñei Ahuyentaste de mim os sentimentos Na primeira noite que te amei Ahuy, mi planha se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar outros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Quando a luz do sol se esteja apagando E te sientas cansada de pagar Piensa que eu por ti estaré esperando Hasta que tu decidas de regresar Música Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a veredas Me diste a veredas que eu soñei Ahuyentaste de mim os sentimentos Na primeira noite que te amei Ahuy, mi planha se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar outros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Quando a luz do sol se esteja apagando E te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decidas de regresar Hasta que tu decidas de regresar Até a próxima semana Com mais uma recordação musical Música 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 Música